Música E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 10 benefícios do pinhão para a saúde. Os benefícios do pinhão para a saúde possuem propriedades que ajudam no tratamento e no combate de várias doenças do corpo. Além disso, o pinhão é uma semente da araucária, árvore símbolo do Paraná, que infelizmente está em extinção. As sementes que são comestíveis, há cerca de 20 diferentes espécies de pinhão. Eles foram consumidos como alimento desde o período paleolítico e hoje são mais consumidos como ingrediente em molho. Então, veja agora os 10 benefícios do pinhão para a saúde. Reduz o colesterol. O consumo regular de pinhão é muito adequado para reduzir o colesterol alto, graças a sua riqueza em ácidos graxos essenciais. Por isso, é uma opção natural que ajuda na redução dos níveis de colesterol. Aumentar a fertilidade. São excelentes para casais que querem ter filhos. Graças a sua riqueza de zinco, um elemento essencial para o bom funcionamento do esperma, bem como para a sua qualidade. Ajuda a emagrecer. Embora os pinhão tenham um alto teor de gordura, a introdução desse fruto seco regularmente em nossa dieta pode ajudar a obter resultados em nossa dieta para perder peso. Previne a prisão de ventre. O pinhão fornece quantidades interessantes de fibras, de modo que é um alimento ideal para combater a prisão de ventre, seja como um preventivo ou como um tratamento natural para tratar esse problema. Aumenta a energia. Se você está com a energia baixa, comer pinhão pode ajudar a fornecer um impulso de energia natural, de modo fácil e rápido. Isto é devido ao seu alto teor de proteína e magnésio. Previne a anemia. O pinhão é um alimento essencial para tratar a anemia. Isto porque é rico em ferro, um elemento essencial para prevenir essa condição. Além disso, contém também cobre, que ajuda na absorção deste mineral pelo corpo. Saúde cardiovascular. Os pinhões são ricos em gorduras monoinsaturadas, que ajudam a reduzir o colesterol no sangue. O consumo regular de pinhão aumenta o colesterol bom e reduz o colesterol ruim no corpo. Saúde ocular. Os pinhões contêm beta-caroteno, que é muito benéfico para a saúde dos olhos. Luteína em pinhão ajuda os olhos a filtrar a luz UV, evitando danos maculares. Ela também impede a nossa visão de deteriorar-se com a idade. Viagra natural. Galeno, um grego do segundo século, recomendou pinhão com mel e amêndoas, consumido em três noites consecutivas, antes de uma noite de paixão. Antienvelhecimento. O antienvelhecimento causado pelo consumo de pinhão é devido às suas poderosas propriedades antioxidantes naturais, que eliminam os radicais livres encontrados no corpo, impedindo a destruição das células. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas e não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui. Até as próximas dicas!